Faz a sua evolução Sim, em todos os momentos que o Parintins precisa do CDC Manaus A gente está à disposição Então em todas as cênicas que o Parintins oferece pra gente A gente está participando Então assim, não tem um momento específico A gente pode estar disponível pra figura típica, pra ritual, pra lenda Ou apenas pra cenografia mesmo Então é isso, tá dado o recado Carlos Vieira já falou tudo o que rola Do CDC Manaus E lá no palco, a sinhazinha, o boi caprichoso O amo do boi, tá dando o show Então bora pro palco Que a festa tá lá no palco Simbora, bora do boi caprichoso Boi caprichoso Boi caprichoso Anjo que fascina, encanta um dançar Pérola menina, evolui com meu boi Assim, a sinhazinha da fazenda vem dançar Traz dos seus olhos o feitiço do luar Seu amor, encanta o caprichoso Dança na areia, vai girando sem parar Cortou o leque, vaca, cheia do andamia Por olhar Seu amor, encanta o caprichoso Ele é o boi caprichoso Boi caprichoso Anjo que fascina, encanta um dançar Pérola menina, evolui com meu boi A noite brilha com as estrelas ao luar Seu sorriso é a chama que incendeia a galera vai dançar É a sinhazinha, pérola menina Beleza que fascina com o olhar A sinhazinha da fazenda vem dançar Traz dos seus olhos o feitiço do luar Seu amor, encanta o caprichoso Dança na areia, vai girando sem parar Cortou o leque, vaca, cheia do andamia Por olhar Seu amor, encanta o caprichoso Ele é o boi Boi caprichoso Boi caprichoso Anjo que fascina, encanta um dançar Pérola menina, evolui com meu boi A sinhazinha da fazenda vem dançar Traz dos seus olhos o feitiço do luar Seu amor, encanta o caprichoso Dança na areia, vai girando sem parar Contra o leque, vaca, cheia do andamia Com o olhar Seu amor, encanta o caprichoso Ele é o boi Boi caprichoso Boi caprichoso Anjo que fascina, encanta um dançar Pérola menina, evolui com meu boi Tóra do leque, vaca, cheia do andamia Quando ela chega bailando Meu boi vem todo o corposo Quando ela chega bailando Meu boi vem todo o corposo Chegando bem de mansinho Ficando todo dengoso Pra receber o carinho E o amor glorioso Da sinhazinha da fazenda Para o meu boi caprichoso Esse é o meu boi caprichoso Touro negro e elegante E pra essa galera Eu tocarei meu berrante Pra essa linda galera Eu tocarei meu berrante Eu tocarei meu berrante Eu tocarei meu berrante É o meu boi altaneiro, ponte da minha paixão Estou feliz e orgulhoso Viva meu boi caprichoso Viva o relúcio, caprichoso a estrela do Brasil Viva o relúcio, caprichoso a estrela do Brasil E agora, vou chamar agora os meus funcionários da fazenda Pra participar com a gente nessa grande e linda festa do nosso alto do boi Chegou, chegando, chegando E ele já vem logo atrás do meu boi, já querem bater, já querem matar, cortar a língua Levar o boi da minha senhora embora Jamais Simbora Bora, Paulinho, Viana, comigo, garoto Simbora, Prince Lele, 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 lele Vou contar numa história do que aconteceu Na paz e na luz e de um mistério nasceu Lele, 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 lele O sumiço do meu touro negro amado Deixei o descanso, fiquei foi zangado Lele, 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 lele Atirei da empuxada com desejo de empuxada Quando eu assisto dominado, apaixonado Por meu Deus Enquanto eu assisto o campo passa a procurar meu touro amado E eu fiquei agoniado e perguntei Cadê meu boi? Cadê meu boi? Cadê meu boi? Eu gostei a minha somada Minha glória tomou conta de mim Meu boi no chão Minha senha sofrendo aqui Chame o pastel, curadeiro da floresta Vai com a paixão, essa fantasia de volta Meu boi E bate forte esse tambor Alegria voltou Foi caprichoso e chegou Alegria voltou E o povo gritou Na festa do boi de Parintins Alegria soltou Foi caprichoso e chegou Lele, 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 lele E o povo gritou Na festa do boi de Parintins Meu boi voltou Aqui se consagrou Meu boi voltou O dono negro voltou Vai com a paixão, a empuxada com desejo de empuxada Ficou dominado, apaixonado, perdeeu A presídio foi pro paz Se eu procurava, eu tô amado e eu fiquei agoniado E perguntei Cadê meu boi? Cadê meu boi? Eu voltei a na sovada Não sei se eu aceitou E com um tiro, o peixe inteiro Matou meu sono negro Sua língua foi tirada Morreu meu boi O que foi que se assustou? A tristeza tomou conta de mim Meu boi no chão Lele, 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 lele O meu povo brigou No boi de Parintins Meu boi voltou Aqui se consagrou Meu boi voltou O dono negro voltou Coisa linda, maravilhosa Os aplausos para Alexandre Azevedo Os vossos amigos do alto do boi E a nossa sinhazinha da fazenda Valentina Cid